E às vezes, você pode pegar a mesma frase em outras regiões do instrumento, mas também mudar a digitação. Então, por exemplo, isso aqui, uma frase. Eu fiz assim. Mas podia fazer aqui também. Mesma região, mas eu mudei a digitação. Aqui eu peguei o Fá Sustenido aqui, na outra eu peguei aqui. Podia fazer. Outra digitação também. Por aí vai. Pode fazer de um monte de maneiras diferentes. Todos os jeitos possíveis que você conseguir é bom. Vai te dar um domínio maior do braço. Maurício perguntando. Professor, eu tenho a harmonia do jazz. Qual é a diferença do novo cu? A harmonia do jazz é um cu só de harmonia. Só tem a matéria de harmonia. Tem uma introdução ali, que é um módulo preparatório, que é teoria musical também. Porque muita gente vai estudar harmonia sem saber a teoria antes. Aí perde as bases. Não entende o que é um coma, o que é um intervalo. Armadura de clave. Então a gente estuda tudo isso aí antes, para depois começar a estudar harmonia mesmo. Então a diferença é essa. O novo curso não é um curso só de harmonia. O Improviser Pro, ele é praticamente uma faculdade de música. Você tem teoria, harmonia, improvisação, percepção, estilos de jazz. Por exemplo, você vai aprender as formas da música. Você vai aprender bebop. Você vai aprender... Você vai poder improvisar em cima com os backing tracks. O que mais que tem de matéria, assim, que eu lembro agora. Tem uma parte lá que é a filosofia da improvisação também. Onde eu ensino como eu penso a improvisação. Então é uma parte que ajuda também na parte psicológica. Fora os bônus que tem lá dentro, que é de guitarra, de técnica. Igual eu falei, os backing tracks. Além disso, isso é o curso mesmo. Que é a parte de aulas em vídeo, gravadas. Fora isso, você tem o que eu acho que é o mais interessante desse curso. Que diferencia de todos os outros cursos. Que são as lives semanais comigo. Embora o pessoal da Harmonia do Jazz também tenha essa live. Mas é uma live semanal de duas horas. Comigo, toda segunda-feira. Para tirar dúvidas. No momento é segunda-feira, mas futuramente pode até mudar. Porque a gente tem muito aluno do exterior. Então os horários para eles... Fica tipo uma da manhã, sabe? Então, de repente, isso no futuro até mude. Você separe as turmas. Um horário mais cedo e tal. Mas, por enquanto, é na segunda-feira. Além disso, tem desafio de implementação. A gente tem também o planner. Onde você vai aprender. Você vai dominar todas as escalas treinando. Sabendo o que exatamente você tem que treinar em cada dia. Com os backing tracks. PDF de apoio. Tudo mais. O que mais? A gente tem também... Às vezes a gente faz umas jam sessions virtuais. Com os alunos. Quando a gente toca junto. Tem o grupo. A comunidade. Que é um grupo do Telegram. Só de alunos. Então, assim. A diferença maior é essa interação. Esse acompanhamento dos alunos. Dia a dia. Podendo tirar dúvida direto comigo. Tocar para eu ver. Nessa live você pode tocar. Então, no Zoom eu nem sabia que dava para fazer isso. Mas, dá para a gente tocar junto. Uma vez a gente fez e funcionou. A gente conseguiu tocar ao mesmo tempo. E não deu atraso. Não sei o que o Zoom faz. Mas, ele compensa o delay. E dá certo. Enfim. Dá para fazer lives. Onde a gente tem jam sessions. A gente tem essas lives semanais. Tirar dúvidas. Acompanhamento. Então, é bem diferente. Além de ter muito mais matérias. Tem todas as matérias que você precisa. Tudo que é importante. Para você se tornar um músico pró. Vamos dizer assim. Eu coloquei lá. Então, coisas que nem tinham nos outros cursos. Por exemplo. Teoria musical. Eu já partia do pressuposto que o cara já sabia a teoria. Ensinar a ler partitura. Nos outros cursos não ensino a ler partitura. Nesse ensino. Percepção. Por aí vai. Então, ele é muito mais robusto. É um curso muito mais completo ainda. Se os outros já eram muito completos. Esse é mais ainda. Porque a minha ideia é aposentar os outros cursos. No futuro. Os outros cursos ficarem aposentados. Vamos focar só no curso mais completo. Que é o Improviser Pro. Então, essa é a diferença. Ele, na verdade, vai ser o meu. Como eu digo assim. Onde vai estar o meu legado. Vou colocar tudo que eu sei nesse curso aí. Os outros podem ter assuntos. Um curso só de mapeamento do braço. Um e-book só de escalas. Esse curso é só de improvisação no jazz. Esse aqui é de técnica de guitarra e violão. Mas o Improviser Pro, não. Eu quero colocar tudo. Tudo mesmo. Tudo que eu sei ali dentro. E manter essa interação. Essa comunidade de alunos. Que eu acho que é o mais legal. Essa interação. É quase que você poder fazer aula particular. Particular não. Presencial. Você faz aula com o professor. Onde ele pode te ver tocando. Te dar pontos de melhoria. Falar o que você precisa. Te dar feedback do que você está fazendo de bom. Te incentivar. Então, essa parte aí. Nenhum outro curso tinha. Nos outros cursos, eu ficava sempre assim. Pô. Como que eu vou fazer. Para tentar, pelo menos, chegar perto do que é uma aula presencial mesmo. Que o aluno pode tocar para o professor e tudo mais. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sabia como. Até que eu descobri aí o Zoom. Essas ferramentas. Que dá para fazer legal. E dar esse suporte muito mais pessoal. Personalizado para cada aluno. Então, é isso. Tem nivelamento. Tem certificado de conclusão no final. Então, assim. É bem diferente mesmo. Então, vamos lá. Seguindo aqui com a ideia. Como eu estava dizendo. Você vai pegar uma frase. E vai transportar para todas as regiões. Para você realmente dominar o braço do seu instrumento. E essa frase aqui. Que é um blues. Você pode tocar isso em qualquer base. Que esteja em ré. Quer ver? Eu vou fazer um turnaround aqui. Turnaround é um retorno harmônico. É um, seis, dois, cinco. Por exemplo. Então, você faz assim. Agora, aquela frase. Repare que qualquer lugar que eu tocar. Ela encaixa, né? Olha. у. É o que foi que eu falo. É tudo. E mistura, né? Pode misturar com escalas de blues Não precisa tocar cada arpejo, né, ó Aqui eu fiz em cima de cada arpejo Agora eu penso só no blues Pode modificar a frase, né? Modificar o ritmo e tudo mais Então fica fácil, né? Eu tenho a impressão que muitas vezes os músicos de jazz Eles pensam uma harmonia simplificada em cima de uma coisa que pra gente parece que é complexo Onde tem um monte de acorde, eles conseguem visualizar a essência E tocar só o que interessa E aí a coisa fica muito mais fluida Você viu quando eu toquei por arpejo? Soou de um jeito Soa interessante Mas fica um pouco Muito brusco, né? As trocas Com muitos saltos Você toca só a nota certa do arpejo Mas não fica coisa muito fluida Quando você toca pensando No blues, né? Swingando ali dentro do blues A coisa parece que fica mais Vamos dizer assim A palavra é fluido mesmo Flui melhor Fica mais suave As trocas e tudo mais Quando eu falo as trocas É os encadeamentos de acorde Os changes, né? Por aí vai